Salve galera ligada no... Chega o Chega! É isso aí galera, tamo na hora pra mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje gente, a gente vai falar um pouco sobre o vídeo da Maju Trindade Que é experimentando doces japoneses Ela e uma outra menina que eu não conheço, eu nunca vi A gente assiste a Maju Trindade e a gente caiu nesse vídeo dela E elas estão experimentando doces do Japão Só que cara, com menos preso, com tanto desrespeito a comida do Japão Que a gente, você vê no direito assim, de poder comentar em cima disso Porque a gente vive, a gente conhece a cultura japonesa Então a gente vai comentar sobre Se você ainda não viu esse vídeo dela, saca só algumas partes do que ela fala sobre a comida do Japão A gente vai provar alguns doces japoneses Japoneses é um povo bem esquisito, eles comem umas coisas tudo... Parece que né, de comer, principalmente vários bichos, grilos Horrível Nossa, ele tem um cheiro de farinha com xixi Matheus, que merda é essa? Olha dentro, que nojo De cocô, merda e xixi Ácido cítrico Xixi Cítrico De cabelo De cabelo De cabelo Por que as coisas fedem? Hum, cheio de cu, quando você coça o cu E a textura desse negócio? Gostoso Lixo horrível E só pra lembrar e deixar bem claro aqui Que a gente não tá aqui pra ofender, pra xingar A gente não é hater da Maju Até porque a gente acompanha o trabalho dela E eu até sigo ela nas redes sociais, no Instagram A gente não tá aqui pra ofender, pra nada demais A gente só vai expor a nossa opinião em cima do que ela comentou no vídeo Só isso A gente vive aqui no Japão há um bom tempo Eu já tô a terceira vez aqui Já é a terceira vez que eu venho pro Japão E elas comentaram sobre os japoneses serem um povo estranho Os que comem insetos Eu nunca comi insetos na minha vida Eu nunca vi ninguém comer inseto aqui Eu também não Sério, assim Queria muito poder entender a cabeça das pessoas Tipo assim Ah, os japoneses são mais estranhos Eles comem grilos Esses tipos de bichos assim O que será que as pessoas pensam? Ah, vou catar uma minhoca Botar pra cozinhar Bá, macarronada Ou pega minha marmita lá No serviço Barata, grilo Gente Ah, vou pegar aqui, ó Comer um grilinho Uma baratinha Hoje é o molho Farofa Hummm Farofa Uma barata com farofa Chegou em casa, entrou uma barata Opa Já tá garantido o almoço de ouro E outra No Brasil é um país enorme E cada região tem sua cultura Imagina uma cultura de um outro país Do outro lado do mundo É óbvio que ia ser diferente Cara, cada nação Cada povo tem a sua cultura E até o povo que come inseto O que tem de mais É o jeito que cada povo encontra De poder sobreviver, cara Você não pode julgar o que as outras pessoas comem Jamais você pode fazer isso com menosprezo Com falar que as comidas tem cheiro de cu Que tem gosto de xixi O caralho aquato Você não pode fazer isso, cara Porque o que não é bom pra você Pode ser a sobrevivência de outra pessoa O que ela come pra sobreviver, entendeu? E se os japoneses são estranhos Pode ser que sejam pra gente Que tá acostumado com certas coisas Mas com certeza eles E várias outras pessoas Também acham nós brasileiros estranhos Com certeza Começar por tudo que envolve educação Por exemplo, cara Os japoneses são muito, muito educados Muito organizados Muito comprometidos Meu, eles se juntam pra ajudar as pessoas Entendeu? Agora que a gente vê Muita falta disso no Brasil As pessoas preferem cada um por si E foda-se E até aqui, muitas vezes Os brasileiros acabam sendo assim Só que, cara A gente tem que aprender A respeitar o próximo Respeitar a cultura de cada um Entendeu? E claro Vocês vão falar Ai, mas elas não gostaram Tudo bem Todo mundo tem o direito De não gostar Ninguém é obrigado a gostar De tudo que come Só que você não pode Pegar uma comida na mão E espremer a comida Assim como se fosse um nada Aperta, duvido Aperta inteiro Muito forte Cara, ficou aqui dentro Puta merda, Matheus Como se fosse um objeto Um brinquedo Não é É algo que os japoneses comem Alguém come Um ser humano come aquilo ali Você não pode simplesmente Pegar um alimento E fazer uma coisa dessa Ou ficar ofendendo Entendeu? Bom, e a gente também Pegou depoimentos De outras pessoas Que moram no Japão Ou que já moraram no Japão Pra não dizer que só a gente é chato Que só a gente achou coisa errada No vídeo Eu amo o Japão Eu amo a cultura japonesa Eu sou super fã Se do jeito deles Como eles tratam Qualquer pessoa que entra nas lojas Eles dizem Seja bem-vindo E depois que você sai da loja Independente de você ter feito Alguma compra ou não Ele sempre agradece Pela sua preferência E nossa, gente Se vocês olharem Assim as ruas do Japão É tudo bem organizado Tudo bem limpinho Valeu muito a pena Ter morado aqui Porque eu aprendi muito Com a cultura desse povo E quando eu voltar Para o Brasil Eu vou levar Mais dessa educação Mais dessa cultura maravilhosa Que é aquilo do Japão Eu vi um vídeo De umas youtubers Comentando sobre Os salgados e doces do Japão Que tinha cheiro de xixi Que tinha cheiro de cu Eu acho que elas foram Muito infelizes Nos seus comentários Porque independente Da cultura Raça Independente do país Eu acho que respeito É bom em todos os momentos E elas não deveriam ter feito Esses comentários maldosos Sobre o Japão Sobre a cultura japonesa Eu não gostei desse vídeo E assim Eu como moro aqui no Japão Já há 5 anos Eu sou super apaixonada Por esse país Só me acrescentou valores aqui Se eu pudesse Eu viveria aqui Mas o meu país É o Brasil Então é isso Oi gente Tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje Dar a minha opinião Sobre o vídeo Que a Maju gravou Experimentando os doces japoneses E bom Eu como uma descendente de japa Achei muito desrespeitosa A forma como elas falaram Durante todo o vídeo Falando se os japoneses São estranhos Que comem comidas estranhas Que os doces Sem gosto de xixi E daí pra pior E em primeiro lugar Que eu acho as comidas E os doces do Japão Deliciosos E mesmo que eu não achasse Mesmo aqueles que eu não gosto Eu não fico olhando e falando Credo? Que nojo? Até porque eu acho que é pecado Falar assim de comida, né? E em segundo lugar Eu acho que tem que ter mais respeito E não ficar debochando Da cultura E nem da culinária De outros países Não só do Japão Mas de qualquer outro país Porque da mesma forma Que nós brasileiros Não gostamos Quando estrangeiros Ficam debochando Do nosso país E da nossa culinária, né? Nenhum outro país gosta Então Se a gente quer respeito A gente tem que dar respeito também Mais respeito Mais amor Por favor E quero deixar registrado aqui também Que eu tenho muito orgulho Em ser descendente japonês Porque lá é um país maravilhoso Com pessoas maravilhosas Uma cultura E uma culinária maravilhosa também Enfim Eu tenho muito orgulho mesmo E quero agradecer também A Lilian e o Rodrigo Pelo convite Para participar do vídeo Eu adorei Adoro o vídeo de vocês Vocês sabem disso E desejar muito sucesso Para vocês sempre É nóis Beijos meus Algumas pessoas Têm comentado E compartilhado comigo O vídeo onde aparecem Duas jovens Neste vídeo Elas estão conhecendo Apreciando E degustando alimentos Que é de uma cultura De uma culinária Totalmente diferente da nossa São doces japoneses Mas este vídeo Não é um vídeo de conhecimento Lamentavelmente Se trata de um vídeo Que é desnecessário E desrespeitoso É importante Que nós lembremos aqui Que a cultura E a culinária japonesa Está inserida Na nossa nação Aqui no Brasil Há 109 anos E sobretudo lembrar Que a educação E o respeito Não é privilégio Apenas lá Do primeiro mundo Bom dia pessoal Estou aqui para relatar Um fato que aconteceu No vídeo da Marjorie Trindade Que foi o desrespeito Sobre a cultura japonesa Uma xenofobia Que ocorre A todos os tempos Mas que aconteceu Com uma youtuber Que tem uma influência Muito grande Ela já vem fazendo Esse tipo de coisa Há um bom tempo Falando coisas Na qual Se deve ter muito cuidado Para falar Em rede social Nesses redes Que tem influência Hoje em dia Que é a internet Então Queria dizer Que eu me sinto muito Desrespeitado Eu e uma parcela De pessoas Se sentem desrespeitados Por sermos japoneses Por sermos Talvez imigrantes No Japão E sabemos como funciona A cultura Como é a cultura japonesa Que não merece ter esse desrespeito Então Ela já teve um namorado japonês Deve ser lembrado Que ele não queria ser desrespeitado Acredito eu E ela acabou fazendo isso Não sei porquê Não sei se ela pensou Antes de fazer Mas eu me sinto desrespeitado Entende? Só queria deixar isso claro Que a cultura japonesa Ela é maravilhosa Ela tem comidas maravilhosas Doces maravilhosas E não é bom Não é saudável Postar esse tipo de coisa Na internet E eu me sinto desrespeitado Vou dizer novamente Que eu me sinto muito desrespeitado E que eu espero que esse vídeo Tenha um engajamento interessante Para mostrar Para ela É o quanto Isso foi desrespeitoso Para uma série de pessoas E é isso Um bom dia E tchau Olha A gente já viu Vídeos de japoneses Ou os estrangeiros Experimentando comidas do Brasil Só que em nenhum desses vídeos Eu vi eles ofendendo Falando que tinha cheiro de cu Que tinha cheiro de xixi Gosto de xixi Apertar sem desfazer da comida Os vídeos que eu assisti Eu nunca vi nada parecido Eles simplesmente falavam Que não era bom Que não gostaram E algo do tipo Eu não sei qual foi o intuito do vídeo Se foi humor negro Se foi para atacar alguém Não sei O motivo das ofensas Que elas fizeram no vídeo Não diz respeito Cada um sabe o que faz Só que é estranho Uma pessoa que se diz tão religiosa Como ela mostra ser Mostrar esse tipo de desrespeito Com o alimento Uma coisa que deveria agradecer Ter o que comer Na sua mesa Sabe fazer isso Sempre porque Você não come aquilo Mas os japoneses Eles agradecem de ter isso Na mesa deles Todos os dias Para comer Todos os dias Tem agradecimento Que eles falam Itadakimasu Que é receber a refeição Então eles são gratos Pela comida E sem contar que Na escola aprende Que você não deve jogar Um grão de arroz fora Você tem que comer tudo Porque pessoas passam fome Imagina se um japonês Assiste um vídeo Daquilo Tá certo Ele vai entender muito Bom galera O vídeo é esse Não é nenhuma A gente não tá aqui Pra atacar Muita gente pode vir Com mimimi E falar Tá querendo Se promover Em cima desse vídeo Eu não tô nem aí Porque essas pessoas Pensam Porque com certeza Alguém que é fã dela Vai vir com defesa Falar que não fez nada demais Só que a gente que vive A gente que conhece A cultura japonesa Acho muito desrespeitoso Não foi legal Simplesmente Eu já assisti a maioria Dos vídeos dela Tudo pra mim Normal O jeito dela Ela é meio loucona E tudo mais Só que esse vídeo Foi um tanto Quanto desrespeitoso E se você acha isso Vai no vídeo dela E olha os comentários Muitas pessoas comentaram Negativamente Porque acharam Um vídeo desrespeitoso A gente só tá aqui Pra expor O nosso ponto de vista Em cima do que foi dito Certo? Eu como descendente Eu me senti ofendida Sinceramente Então Tem que pensar um pouco mais Antes de fazer as coisas Porque Tem que pensar Que você pode estar Ofendendo o próximo Entendeu? Sem contar que o Japão Tem comidas maravilhosas Mas vocês escolhem As piores coisas Pra mostrar Vocês já fazem isso Com o intuito De menosprezar De menosprezar a cultura Tem tantas coisas boas Do Japão Pegaram só as coisas Digamos Que não são muito boas Até pessoas assim Que eu conheço Que são descendentes Não gostam de determinadas coisas Mas tem coisas muito boas aqui Só que mesmo assim As pessoas não saem Falando que tem cheiro de cu Que tem gosto de xixi Simples Então mais respeito Mais respeito Com a cultura alheia Cada um tem sua cultura Cada povo vive da sua maneira Ok? E é isso galera Então o vídeo de hoje A gente fica por aqui Se você gostou Deixa aquele like maroto Se você não gostou Não posso fazer nada Né? Mas é isso A gente Mano O Tobi tava lá na sala Ele entrou aqui Com o bichinho dele na boca Chamando a nossa atenção Ele veio lá da cozinha E trouxe o bichinho dele aqui É, velho? Então é isso Se inscreva no canal Se você estiver chegando agora E faz isso E siga-nos nas nossas redes sociais Isso Tem rede social com vocês lá Pra nós trocar umas ideias muito loucas E vai conhecer o canal também Do pessoalzinho Que deixou sua opinião aqui Vai tá tudo na descrição aqui O canal da Silvelane E da Mika Então entra lá E se inscreve lá E dá uma força, beleza? Até o próximo vídeo Valeu E é nóis